Olha, eu vou dizer a vocês aqui que fãs sofre, viu? Para analisar aí o tempo que nós passamos esperando por novidades nas obras que a gente acompanha aí e tal, e aí eu tô falando sobre jogos, sobre filmes, sobre séries, música, enfim, tudo isso. Nós passamos aí um bom tempo aguardando, torcendo por novidades, né? E aí quando essas novidades elas são anunciadas, lógico que tem aquele período de euforia inicial, mas depois que a poeira abaixa, que a gente começa a analisar as coisas de uma forma, digamos, mais racional, aí as preocupações surgem. Recentemente a Konami anunciou um novo Metal Gear, como vocês devem lembrar, eu trouxe tudo aqui no canal, e anunciaram também uma coletânea com alguns jogos clássicos. E aí como eu disse, inicialmente era só comemoração, né? Só que aí depois, quando começaram a divulgar mais informações a respeito, enfim, vamos ver isso. Ok, beleza, guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth, e hoje eu vou falar com vocês aqui mais uma vez sobre Metal Gear, ok? Eu já falei sobre Metal Gear Delta, e nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre as novas informações que nós tivemos a respeito sobre essa coletânea, que vai estar chegando já esse ano. E eu já adianto a vocês que as novidades não são lá muito boas, porém, vou trazê-las aqui também, porque a vida é assim, né? Enfim, eu vou trazer todas as informações aqui, mas antes de qualquer coisa, um recado rapidinho aqui. Se você for comprar algo na Amazon, use meu link que está aqui embaixo na descrição, ok? Lembrando que com esse link, o valor dos produtos permanece o mesmo pra você. Pode comprar tranquilo. A única diferença é que você vai estar ajudando o canal. Bastante, diga-se de passagem. Vai lá. Então, senhores, 24 de outubro é a data oficial de lançamento pra Metal Gear Master Collection Vol. 1. Já foi confirmado que serão cinco títulos, o Metal Gear original, o Metal Gear 2 Solid Snake, o Metal Gear Solid, aquele de PS1, o Metal Gear Solid 2, de PS2, que é o Sons of Liberty, e o Metal Gear Solid 3, Snake Eater, que saiu também pra PS2. Até aí tudo bem, só que aí já começa a primeira pedrada. Essa Collection, ela só vai sair pra geração atual, no caso, PS5, Xbox Series e Nintendo Switch. Só pra esses três, ou seja, nada de PS4, nada de Xbox One. É o quê? Eu não preciso nem dizer aqui o tamanho da sacanagem que é isso, porque, pô, a geração passada vendeu tanto, principalmente o PS4, bateu vários recordes de vendas aí, e não receber esses jogos clássicos realmente vai ser uma coisa muito ruim. Sem falar que eles poderiam fazer o inverso, já que todos os jogos da geração passada, eles rodam também nessa geração atual, via retrocompatibilidade, eles poderiam tranquilamente lançar esses jogos aí, dessa coletânea, pra geração passada, e eles iriam automaticamente rodar nessa geração também, via retro. E aí quem quisesse, logicamente, bastava comprar a versão aí, antiga. Só que aí, claro, que a Konami quis aí, lançar pra nova geração, até por uma questão de preço, pra poder dar uma inflada no preço, que é lamentável. Só que aí, você tá achando que tá ruim? Se prepara aí, porque o negócio vai piorar. No PC, os jogos, eles não vão ter suporte pra mouse e teclado. Olha aqui o tamanho da ironia, você comprar um jogo pra PC que não tem suporte pra mouse e teclado. Imagina aí, seria como você comprar um jogo pra console que não tem suporte pra controle. Não faz sentido nenhum isso. E aí a gente vai empilhando um monte de notícias ruins, né? Tem várias outras. Vamos lá. As versões desses games, dessa collection, né? Elas são as versões originais dos games. Com exceção, no caso, das versões de Metal Gear Solid 2 e de Metal Gear Solid 3, que vão ser as versões daquela HD Collection, que foi lançada pro PS3 e pro Xbox 360. Mas aí, a questão que fica aqui é que, aparentemente, nenhuma dessas versões, elas vão ter nenhum tipo de aprimoramento. Olha o tamanho da sacanagem disso. Em pleno 2023, a gente tá recebendo esses jogos aí que poderiam facilmente serem portados, aumentando a resolução, o FPS e tal, esse tipo de coisa. E os caras não fazem. Eu nem vou entrar no mérito aqui de que, enfim, emuladores fazem isso com os pés nas costas. Aí é muito fácil de fazer. Não vou entrar nesse mérito aqui por questões de pirataria. A gente já conversou a respeito disso. Mas, de qualquer forma, não teria problema nenhum em fazer isso. O trabalho que eles teriam pra fazer isso seria mínimo. Eles poderiam muito bem fazer. Como eu disse, os caras poderiam trazer aí esses games a 60 FPS com resolução maior. Até 4K, se fosse o caso, já que são jogos de gerações passadas e tal. E, principalmente, se a gente levar em consideração o valor cobrado nessa collection aí. R$ 299,90, velho. Tá bem caro. Por um Ctrl-C, Ctrl-V de 5 jogos que, hoje em dia, eles rodariam ali até em celular. Então, para pra pensar nisso. Uma outra coisa que, a meu ver, seria uma atualização meio que obrigatória nessa collection é a localização. Nenhum desses jogos tem legendas e nem menus em PT-BR. E, para mim, isso seria indispensável. Principalmente se a gente levar em consideração o mercado de games que tem o Brasil. Então, sinceramente, eu fiquei bem decepcionado com isso. Aliás, eu acho que qualquer fã deve ter ficado muito puto com isso. Mais uma vez, eu digo aqui que seria um trabalho mínimo para eles, para poder localizar isso. Hoje em dia, isso é feito até meio que de forma automática, com inteligência artificial e tal. Então, sabe? É só porque eles realmente não querem. Eles não querem se dar o trabalho de fazer isso. É tipo a Nintendo, sabe? Eles... Tipo, a gente lança aí e tem um monte de fã e eles vão comprar desse jeito mesmo, sabe? Então, o que eu posso dizer a vocês é simples. Não comprem. Se realmente sair assim, evidentemente, não comprem. Nós temos aí mais uns três meses até o lançamento. Sinceramente, eu acho bem pouco provável que a Konami tenha interesse em fazer esses aprimoramentos para poder entregar uma coisa com uma qualidade um pouco melhor. Não comprem. Aguarde uma promoção. Acho que uns R$50 aí me parece um valor justo para essa coletânea, mas muito longe dos R$300 que eles estão pedindo, né? E aí, falando ainda sobre esses aprimoramentos, né? Como sempre, a própria comunidade deve se encarregar aí de melhorar isso com vários mods e tal. Isso é normal. A comunidade sempre corre atrás para poder fazer esse tipo de coisa aí. Então, o crédito fica com a comunidade, né? Mas, de qualquer forma, é bem preocupante por parte da Konami, principalmente porque eles estão desenvolvendo um outro jogo de Metal Gear, né? E é impossível não fazer uma ligação entre esses dois lançamentos. Principalmente se a gente prestar atenção em todo esse desleixo aí com essa collection e tal, quem garante que o Metal Gear Delta vai ser diferente disso? Sabe? É realmente lamentável. Comenta aí embaixo o que é que vocês acharam dessa situação toda, com todos esses problemas. Se vocês já sabiam disso aí, se não sabiam, enfim. Fala aí se vocês pretendem comprar essa collection, mesmo com todos esses problemas. Sinceramente, eu dei um passo para trás. Tava muito certo de que ia pegar essa collection para jogar no Day One, mas, sinceramente, eu dei uma recuada depois de dar uma olhada nisso tudo. Comenta aí, vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima.